O Censo Demográfico 2020 começa nesta segunda-feira, dia 1º de agosto. E aqui na cidade de Alto Garças, já está dando o pontapé inicial. Nós estamos aqui na Prefeitura Municipal, onde a Aline vai realizar o primeiro cadastramento aqui com o prefeito Claudinei Singolano. Então, vamos aí a essa entrevista. Senhor Claudinei, quantas pessoas moravam neste domicílio em 31 de julho de 2022? Bom, prefeito, o Censo Demográfico é algo muito importante no nosso município, no nosso país, que contribui com as verbas do município. Por isso, a população tem que estar sempre atenta e receber bem. Bom dia. Isso, esse Censo Demográfico, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Nós estávamos aguardando tanto devido à pandemia e hoje está iniciando em 2022, em 1º de agosto, já que isso está acontecendo hoje no Brasil inteiro. O Censo Demográfico, principalmente para os municípios de menores, população, ele é importante demais, porque nós temos certeza que a nossa população, há 10 anos atrás, ela estava, ainda fez algumas pesquisas aí, 12.213, me parece. Hoje, eu acredito que a nossa população passa de 14 mil habitantes. Olha lá se não passar de 15, porque nós temos hoje só na cidade 8.300 eleitores. Se a gente colocar um a mais, quer dizer, isso já aumenta. E isso, população de Alto Garça, receba bem em suas casas os licenciadores, porque é um trabalho maravilhoso que vai acontecer em todo o Brasil. Infelizmente, pegou uma época também de política, mas vocês não vão confundir. Por quê? Porque o pessoal já está tudo equipado, tem suas máquinas, tudo vão perguntar a respeito de família, as perguntas são outras, totalmente diferentes. Então, a importância de vocês receberem bem, nós vamos ganhar na nossa cidade, Luiz. A Aline sabe bem disso, hoje nós temos 0,8, né? E nós podemos chegar a 1%, o que que é? Nós vamos aumentar a nossa arrecadação, quase 500 mil reais. Então, isso serve para quê? Investimento em educação, saúde, social. Essa é a importância desse trabalho que é feito pelo IBGE em todo o Brasil. Eu acredito que essa população aumentando, Alto Garças ainda vai ganhar mais, e a gente vai ter uma noção de tudo, de vacinas, quantos moradores, idade, isso é muito importante, quantas mulheres, quantos homens. Isso já ajuda o social nosso, nesse trabalho como a saúde e educação. Então, essa é a importância. Então, a gente quer aqui fortalecer ainda mais. Receba todas essas pessoas bem em suas casas. Procure ali, não sair, dá todas as informações corretas, porque nós precisamos disso, o Brasil precisa disso. Tendo esse estudo bem mais feito, tudo vai melhorar no país. Bom, Aline, é importante a gente falar também, como o prefeito mesmo disse, sobre essa caracterização. O recenseador está ali, tem QR Code, e o próprio morador pode ficar bem à vontade quanto a isso, para pesquisar sobre aquele recenseador. Exatamente. Vamos estar todos com o boné, crachá, identificados, o colete. Tem, se alguma dúvida, o morador tiver, a gente pode aqui entrar pelo celular, com a câmera, entra no QR Code, vai ter todas as informações. Todos vão estar caracterizados. Tem, se alguma dúvida, o morador vai ter? Tchau. Tchau. Obrigado.